Música Explicador virtual, professor Jorge Augusto, vamos continuar então a nossa série de exercícios de revisão. Agora falando um pouco sobre os reinos africanos. Só para lembrar que esse estudo da África foi colocado obrigatoriamente há pouco tempo. Então, é um estudo recente, onde as informações ainda estão sendo aqui praticamente construídas. Vamos então a questão número 1. Temos aqui, questão de número 1. 1. O reino de Gana, a terra do ouro, apresentava em sua administração o rei, da qual tinha o título aqui de Gana, o qual era visto como um elo entre os deuses e o homem, além de liderar um poderoso exército. 2. Quais outros funcionários cuidavam da administração do reino? Então, nós tínhamos aqui o reino com função militar e também um pouco de uma função religiosa, sendo essa ligação entre os deuses e os homens. Quem dava continuidade a essa administração do reino? A letra A diz, sacerdotes, nobres e funcionários. A letra B, sacerdotes, nobres e escravos. A letra C, nobres e funcionários. A letra D, empregados e camponeses. Só para não haver um susto, vocês leram aqui, escravos. Já na África, havia a escravidão de um negro, escravizando um outro negro, por questão aqui de dívida e de guerra. Lembrando que a África, e ainda é atualmente em alguns pontos, constituída por tribos. E essas tribos, quando entravam em conflito, a tribo perdedora acabava também se tornando escrava. Então, quem ajudava o rei na administração do reino? Temos aqui a letra A, os sacerdotes, os nobres e os funcionários. Então, essa era a organização do aparato burocrático no reino de Gana. O rei, depois aqui, os sacerdotes, os nobres e os funcionários reais. Assim funcionava a administração desse reino de Gana. Fechamos assim a número 1. Número 2. Os reinos de Gana, Mali, Timbucto, Ifé, Benin e Axum fazem parte do quê? De que região? Da África do Sul? Letra B. Do continente europeu? Letra C. Da América do Sul? Letra D. Do continente africano? Vamos eliminar aqui e tentar desfazer uma pegadinha que pode ocorrer. Se estamos falando de reinos africanos, a letra B, continente europeu, e a letra C, da América do Sul, a gente esquece. Vai nos gestar agora a África do Sul ou o continente africano? Esses reinos aqui, então, ou vão fazer parte da opção A, da África do Sul, ou da opção D, do continente africano, que é onde pode ocorrer aqui a famosa pegadinha e confundir a nossa cabeça. A opção correta é a letra D, do continente africano. Por que esses reinos aqui não fazem parte da África do Sul? A África do Sul, ela é um país desse continente africano. E esses reinos aqui, eles estão inseridos em diferentes partes do continente africano e não apenas em um país. Então, fechamos aqui a questão de número 2. Usamos aqui a eliminação e acabamos aqui também com a questão da pegadinha. Fechamos a 2. Questão de número 3. A organização política do reino de Axum centrava-se na figura de um rei, que controlava outros reinos que lhe pagavam tributos. Quais as funções dos parentes do rei? Os parentes do rei também exerciam alguma função dentro desse reino. A letra A diz que era orar para os deuses e fazer oferendas. A B, trabalhar na direção dos negócios públicos e na organização dos exércitos. A letra C, organizar os exércitos e as festas religiosas. E a letra D, trabalhar na direção dos negócios públicos e organizar as festas religiosas. Qual era, então, a função dos parentes do rei? A função era trabalhar na direção dos negócios públicos, ou seja, tratar das relações econômicas e organizar as festas religiosas. Para isso, serviam os parentes do rei dentro da administração pública. Foi fechada a questão de número 3. Questão 4. Questão número 4. A história dos reinos de Gana, Mali, Timbuktu, Ifé, Benin e Axum, que estudamos, se localizam em qual período? Em qual período histórico esses reinos africanos estão inseridos? A letra A diz que é na África, antes dos europeus. A letra B diz que é na África, depois dos europeus. A C, a África no século XXI. E a letra D, a África antes de Cristo. Esses gêneros aqui estão dentro de que período histórico desse mundo africano? Então nós temos como resposta certa, a África antes dos europeus. Todo período tratado aqui fala da África antes da chegada dos europeus, onde eles não sofriam a influência de governos europeus no período de imperialismo. Então fechamos aqui a nossa revisão sobre o mundo africano. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.